Moto Diário News, podcast, notícias, no momento exato em que elas acontecem no cenário brasileiro ou no cenário mundial. Boa tarde, Americanos de Araque, tudo bem com vocês? Estamos aqui quase que ao vivo, à medida que as notícias saem, nas melhores do ramo, e nós temos a notícia de paralisação total das atividades da Honda, da montadora Honda, em Manaus, por conta aí do coronavírus. Temos pelo menos três grandes sites brasileiros aí. O site, a revista Exame, publicou agora, no dia 22 de janeiro, às 11h53, retificou a reportagem às 4h49. O site Amazonas Atual, publicou também hoje, no dia 22 de janeiro. E também, a revista do CIEAN, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, publicou também uma nota dizendo aí que a Honda anuncia a parada temporária da produção de motos em Manaus. Então, segundo aí o que traz a revista Exame, a Honda anunciou, na manhã desta sexta-feira, dia 22, a paralisação temporária da produção de motos no complexo de Manaus, no Amazonas, em virtude dos impactos da Covid-19 na cadeia de suprimentos. Segundo a montadora, a pandemia tem ocasionado falta de insumos na produção. Além disso, o agravamento da crise de saúde do Estado também contribuiu para a decisão. Por hora, a parada está prevista entre os dias 25 de janeiro, que seria a próxima segunda-feira, e o dia 3 de fevereiro. A retomada está prevista para o dia 4 de fevereiro, no caso, né? Desde que as condições necessárias sejam atendidas, informou, então, a companhia. Durante o período de paralisação, os funcionários das áreas administrativas e produtivas estarão em férias coletivas, com contingente mínimo para a realização das atividades essenciais. A Honda possui, hoje, o maior complexo Fabril de Manaus, com cerca de 7 mil funcionários. É uma das maiores montadoras do Brasil e, com certeza absoluta, essas paradas em decorrência da Covid-19, que são paradas extremamente necessárias, dadas as circunstâncias pelas quais o vírus se espalha pela região de Manaus. Mas, com certeza absoluta, esta paralisação vai ocasionar atrasos na entrega das motocas para o ano de 2021. Mas, obviamente, estaremos aqui de antena ligada. Então, está aí a notícia em primeira mão. A Honda anuncia a paralisação total das atividades na fábrica da Zona Franca de Manaus, retomando, se possível, no dia 4 de fevereiro. Beleza, americanos? Um grande abraço e voltamos à medida que as notícias aparecerem nas melhores do ramo. Valeu, até mais.